Vai subir, vai tomar soco. Vai subir, vai tomar soco. Ai, meu Deus do céu, mano. Nossa, passaram, cara. Ih, o cara veio! Ih, o cara veio! Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo de StumbleGuys e hoje mais uma aventura me adentrando as partidas online públicas, galera. Exatamente. E pra isso, o que eu vou fazer? Depois que eu atingir 400 vitórias, eu vou voltar pras origens e vou usar o Leonidas, que foi onde tudo começou com essa skin lendária, que foi a primeira que eu tirei no StumbleGuys e foi o que a gente começou a jogar bem, beleza? Então vamos lá, espero que vocês gostem do vídeo. Simbora! Galera, vamos lá, então. Começando aqui a primeira partida e lembrando que eu estou gravando o StumbleGuys no meu segundo canal também. Link aqui na descrição, Eric Car 2. Beleza? Entra lá, que tem uns vídeos muito legais, vídeos mais sérios, focados em vitória, entendeu? E o pessoal tá gostando bastante, então com certeza você vai gostar. Olha aqui, bateu até uma saudade de jogar de leãozinho, mano. Bateu até uma saudade. Olha aí, ó. O bicho não levantava, mano. Esse leãozinho é preguiçoso. Vamos ver, né? Acho que o pessoal não vai dar soco. Passou. Passou. Deixa eu usar pra cá, que aí não atrapalha ninguém. Nossa senhora, aquela paradinha ali, hein? Tum. Vitória! Olha, tem um car ali, mano. Acabei de ver que tem um... Olha o cara, olha o cara explorando. Guguzinho explorando o mapa, né? Eu vi que tem um car ali, só que um car errado, com dois A. Cadê? Passou. Car APK. Tá aqui, ó. Por que será que o pessoal coloca car com dois A, né, mano? É muito simples, car com dois R. É simples, simples. Bom, vamos ver o que vai cair aqui, ó. Olha, descobri o caminho. Na época do leão, eu conseguia passar com bastante tranquilidade, viu? Vamos ver, né? Vamos ver se isso retorna agora. Ixi, rapaz. Não retornou muito bem, não. Gostou, né? Gostou. Gostou dessa. Ih, os caras... Olha lá! Que isso? Mano. Deixa eu passar logo aqui, mano. E o medo de tomar um soco? O cara tava do meu lado, mano. Mano, os caras conseguiam passar na velocidade da luz, mano. Eu não consegui nem acompanhar eles. Mas o cara foi descobrindo o caminho. Coisa de maluco, mano. Coisa de maluco, mano. Os caras é bom, hein? Bão e sortudo. Lá vai. Não me venha com o tronco. Não pra uma final, mano. Tô de que lado? No meio. Bom, tenho chances, né? Tenho chances. Aí, ferrou. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Beleza, consegui. Vambora. Ai! Que travou. Beleza. Cheguei antes da parede vermelha, que é o mais importante. Vambora, vambora. A vitória vem, galera. A vitória vem. Sempre dando 360, né? Lógico. Ai! Foi. Eu não vi. Eu não vi o caminho que tinha que ir, mano. Fiquei esperando o meio ali, mano. Sorte que o pessoal tava um pouquinho mais longe. Beleza. A primeira vitória veio. Olha, já tô sentindo, ó. A vibe das antigas, galera. Das antigas não muito antigo, né? Porque é de uns meses atrás. No máximo, três meses atrás. Mas tô sentindo. Tô sentindo, entendeu? Parece que eu tô em dezembro jogando. Vambora. Vambora que eu tô inspirado. Lá vai. Vamos ver o que vai cair. Tronco. Só que tronco pra 32 pessoas, né? É um pouco mais simples, né? Passa 16. Comecei no meio. É só eu não errar à toa, gente. Eu não vou usar rasteira, não, viu? Ah, mas daí você... Meu Deus do céu. Dei soco no outro cara. Aí eu mereci, gente. Aí eu mereci. Calma. É, mereci. Mas toma aí também. Pelo amor de Deus. Deixa eu ir pra cá. Opa. Beleza. Ih. Nossa, ainda bem que eu esperei um pouco, mano. Eu acho que eu ia tomar bloco ali, viu? Só sair de perto do pessoal ali pra não ter nenhum perigo, né? Ai. Que isso, cara? Passou por... Mano. Passou. Ai, demora. É, mano. Tomou soco, mano. O primeiro soco lá que a pessoa me deu, eu mereci. Lógico que mereceu. Até eu, né? Fui tentar dar soco no outro lá. Spark car. Agora que eu vi ali, ó. Spark car. Isso aí é novo. Isso aí eu não cheguei a ver, não. Não cheguei a jogar junto, não. Vamos ver o que vai cair. Tobogã. Ah, e floor flip. Ai, mano. Esse mapa é péssimo, cara. Bom, pelo menos eu comecei na frente. Vou esperar um pouco. Vou esperar um pouco pra dar aqui o pulo, que eu acho que daí recupera mais rápido. Pessoal põe eu pra trás. Ah, mano. Aí nem ferrando, gente. Bom. Olha lá. Se não vai subir, vai tomar soco. Se não vai subir, vai tomar soco. Ai. Meu Deus do céu, mano. Nossa, passaram, cara. Ih, o cara veio. Por que o cara veio? Pera. Beleza. Agora foi. Agora foi. Depois de muito sofrimento. Mas não é certeza de ganhar, não. Não é certeza de ganhar, não. Pera, ele vai girar isso aqui. Vou pela direita. Vou pela esquerda. É, tanto faz aqui agora. Nossa, mano. Aí, tava erguidinho ali, ó. Vambora, vambora. Pera, ó. Aí, vai. Agora vai. Vai. Ah, eu errei ali. Mas tudo bem. Passamos. Passamos. Os caras estavam... Ah, não. Tinha gente ali na... Nossa. No último ali, mano. Tem gente no último que, infelizmente, não passou. Mas tá bom. Acontece, né? Caiu um block dash agora pra ficar bonito agora. Lá vai. Eu falo, galera. É só você falar sempre que é block dash. Alguma hora você vai acertar. Acertei várias. E aí, errei mais. Vambora. Será que o rei do block dash está na partida? Porque eu não sou, né? Ai, mano. Ó, 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 ó. Cambalhota, hein? Cambalhota, hein? Ai, 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 mano. Tô cabreiro agora, hein? Foi demais! Ai, meu Deus do céu. Será que se eu ficar aqui... O bloco me acerta? Me acerta. Infelizmente, me acerta. Toma. Alguém vai querer me dar soco? Não, né? Não vou dar soco, então. Não vou dar soco, não. Tentar ficar de boa. Tentar, né? Tentar ficar de boa. Nossa senhora, tomou uma... Nossa senhora, tomou uma ali. Vou sair daqui logo. Como eu não vou dar soco, eu não vou ficar tentando acertar os outros, né? E aí eu vou me poupar de acabar tendo chance de tomar um soco ali. Ai. Ó, liberei espaço pra vocês aí, hein? Liberei espaço pra vocês aí, ó. Boa. E o medo de travar, gente? Aí vocês se viram. Ah lá, fizeram a mesma coisa, mano. Passaram? Ih, um morreu. Ficou só a caveira, só. E agora? Será que o Murilo... Tens o que é necessário... Para zerar o Block Dash? Que eu não... Eu não tenho. Vamos tentar, vamos tentar. Será que vai ser a primeira vez que zeram o Block Dash? Foi mal, amigo. E aí? Tá vivo? Tá vivo? Tá vivo? Tá vivo? Tá vivo, menino? Ah, o menino mandou ainda um emoji ali, né? Vambora, vambora. Vambora. Ai, meu Deus. Opa. Vou ficar... Mano, liberando todas essas partes aqui, hein? Pra ele ficar suave. Pra ele ficar suave. Não precisa se preocupar, não. Não precisa se preocupar, não. Opa. Aí. Liberei aqui pra ele. Ah, mas aí, Disney, amigo. Ai, mano. Eu achei que ele ia conseguir passar. Mano, deixei fácil pra ele. Só que... Eu acho que ele deu uma destabilizada ali, viu? Nossa, mano. Dava pra zerar, viu? Dava pra zerar. Porque eu não tava bugando meu pulo. Não bugou meu pulo. Então, dava pra ganhar. Ganhar não. Dava pra zerar, né? Tamo na busca. Tamo na busca. Ah, mano. Não aguento mais esse mapa. Não aguento mais esse mapa. É toda hora esse mapa, mano. Tem bugais que precisam urgentemente lançar mais mapas, viu? Devo dizer pra vocês. Vambora. Vambora. Aqui. Ixi. Mergulhou. Mergulhei. Ai, mergulhei junto. Tomou o bloco. Tomou o bloco. Foi mal. Beleza. Cheguei, cheguei. Cheguei. Calma. Uh. Olha o cara lá na frente. Beleza, beleza. Não consegui. Vai que alcançava, né? Vai que alcançava. Já tentei. Ixi, mano. Esse cara tá mergulhando. Acho que ele tá tentando aprender a fazer a burla ali da lateral ali, ó. Acho que ele tá tentando aprender. Por isso que ele tava errando. Acho que tem bot na partida. É. Matias, R. Ali é bot. É. Tem vários bot, né? Você viu os cara pulando ali, né? É. Não tem nem como confundir, mano. É. Tem alguns botes nessa partida aqui que eu não tinha reparado, não, hein? Não tinha reparado. Lá vai. Poderia vir na final. Poderia, sim. Poderia. Eu até confundi que fosse final, gente. Juro pra vocês. Mas Block Dash poderia vir só na final. É o mais legalzinho, né? Aqui vai rolar soco, hein? Aqui vai rolar soco. Aqui eu vou dar soco. Tentei travar ali, mas... Acertei ali. Mano, nossa. Vou soltar tudo aqui, ó. Vou soltar tudo aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Vambora, vambora. Cria a briga, cria a briga. Cria a briga. Cria a briga. Acertei dois. Vambora. Mano, sempre que eu chegar perto de alguém, vai tomar soco. Olha lá. Dessa vez foi o Zezo. Ai! Olha o Karma. Olha o Karma. Não vi nem quem me deu soco. Nem vi. Ui. Ai, errei, mano. Acertei ali, ó. Olha lá. O robô morreu. Eu ia falar assim, mano. O robô pegou pilha. Esse vai ficar batendo. Tô bom, morreu. Ai, não deu nem tempo de falar alguma coisa. Foi instantâneo. Lá vai. Uh! Rapaz. Gostei, gostei. Vamos lá, vamos lá. Esse vai ser legal. Vamos ver. Beleza. Não! Aí não foi legal, não. Aí não foi legal, não. Não vai dar tempo, eu acho. Ah! Que legal. Ainda travei ali ainda. Vambora. Tô tentando ver onde o pessoal tá. Ai, que legal. Ainda errei a burla, galera. Ai, daí já era, mano. Tentei me preocupar em fazer o caminho mais rápido. Pra tentar recuperar, né? Por ter caído. Tipo, fazer isso aqui, ó. Ah! Eu ia mostrar, mano. Eu ia mostrar. Que tristeza, mano. O Light ganhou, ó. Ninja, mano. É um ET, na verdade, né? Bom, tá bom, galera. Foi divertido pra caramba. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Não se esqueça de deixar seu feedback aqui nos comentários. Retornando aí às origens do Leãozinho. Que foi a primeira skin lendária que eu comecei a jogar bastante, né? Vamos ver. Fez sentido, né? Nessa época eu não era tão bom. Então aí eu errei no... Né? Enfim. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Valeu. Um abraço, Dereck. Falou. E aí E aí E aí E aí